Fala aí galera, meu nome é Patriota, Leliz Edieta, vocês são bem-vindos a mais uma Play de Fortnite E hoje é um dia especial que a gente vai testar, finalmente a gente vai testar essa van Que permite que você ressuscite seus amigos, tanto no modo duplo quanto no modo de grupo Eu tô realmente muito curioso pra ver como é que o jogo vai ficar, pelo menos nas próximas duas semanas mais ou menos Pra gente ter um feedback de todo mundo sobre essas vans, né, pra poder trazer os players de volta Qual o impacto que ela vai ter no jogo Além disso, eles finalmente corrigiram o FOV, né, o campo de visão das pessoas que usam a tela esticada Então agora você não tem mais vantagem de enxergar muito mais do que uma pessoa que joga com a tela normal Isso é uma coisa boa, que eu já falei que eu acho que isso é bom Eu faria diferente se pudesse, né, que na verdade eu daria a opção das outras pessoas que poderiam aumentar o campo de visão delas Ao invés de tirar dos outros, e eu não teria feito agora prestes a uma Copa do Mundo Eu faria isso muito antes ou então depois da Copa O Fortnite tá com esse negócio de tela esticada há mais de um ano e meio, né, cara A Epic demorou muito a agir, eu acho que a hora que eles agiram foi uma hora ruim Acredito que teve muito impacto nos streamers grandes finalmente mudarem pra tela esticada Bom, e com isso também veio essa skin que a gente tá usando aqui, a gente vai usar ela nesse vídeo, né Muito maneira, ela tem estilos também, você pode trocar o estilo dela pra esse daqui Eu cheguei a mostrar tudo isso no meu Instagram ontem, assim que saiu o patch, tá, eu gostei bastante dela, tô usando o set completo Que é, no caso, ela com as costas e a picareta e usando essa asa delta aqui Tiveram outras skins também que foram modificadas, como a médica Eu não sei, a médica agora também você consegue remover o capacete dela, tá vendo que tá sem capacete Tem um monte de mudança, a gente teve uma picareta nova também aqui Pra quem tem o pacote de fundador, essa picareta nova, uma asa delta nova também A gente tem os desafios aqui agora, os desafios que vocês vão ter 5 dias pra fazer, tá? Esse vídeo tá saindo, vocês têm 5 dias, são 6 no total, mas 5 dias Que a cada dia vai sair um negócio novo, eu já ganhei essa asa delta Depois você ganha um sprayzinho, um íconezinho, mais XP E finalmente essa emotezinha aqui que eu achei muito legal, cara Olha só Muito legal, de graça, tá? Pra que todo mundo que logar no jogo agora vai ter esses desafios pra conseguir isso daqui E uma coisa que eu achei bem ruim, cara Eu tô bem satisfeito com a Epic em relação a isso Foi deles terem revelado a skin secreta da oitava semana, certo? E eles não só revelaram ela no Twitter Como eles colocaram ela no jogo agora Você consegue ver ela, literalmente ver ela Essa é a skin que a gente vai ganhar na semana que vem, tá? Pra quem completar todos os desafios Eu sempre faço os desafios com vocês em live Inclusive hoje, às 3 e meia da tarde Eu já devo estar ao vivo no Facebook O link tá aqui embaixo na descrição E olha só É essa skin aqui, cara Eu sei lá, mano Eu achei ela legal, skin legal, tudo bem Não é meu estilo, legal Mas eles revelaram, eles tiraram todo o mistério que tem, né? Da gente de saber como é que é a skin De a gente ficar tentando descobrir, etc E um monte de teoria louca Aí você tirou um pouco do charme da skin secreta Espero que isso não se torne um hábito, tá? Eu acho que foi uma manobra da Epic De tentar desviar um pouco do hate Tudo que eles estavam levando Com alguma coisa, tipo, positiva E eu aposto que muitos de vocês Estavam loucos pra saber quem foram os vencedores Do sorteio das duas Bright Bombers Que eu sorteei E os vencedores foram esses daqui O Fernando Borges e o Felipe Moraes Parabéns! Eu já enviei uma mensagem privada no Instagram de vocês E vocês têm até quinta que vem pra me responder Porque senão eu vou sortear de novo, moleque E como eu falei pra vocês São 13 Funkos Então os Funkos dessa semana Vão ser esses daqui Os dois Rexes, tá? E pra vocês participarem É muito simples Tudo que eu peço pra vocês É que vocês me apoiem aqui na loja do Fortnite É bem fácil Você vem aqui embaixo Apoiar um criador Escreve Patriota Dá aceitar GG o Elplay Você já tá me apoiando E eu postei uma foto no meu Facebook E hoje Essa foto aqui do lado Primeiro link aqui embaixo na descrição Você entra lá e comenta Qualquer coisa Qualquer coisa que você quiser Você já vai tá concorrendo A esses dois bonitões aqui Todos esses Funkos são muito legais, galera Todos eles valem a pena E eu tô muito feliz de poder pelo menos Dar alguma coisa em retorno pra vocês Isso aqui é um presente meu De muito carinho, tá? Foi difícil pra caramba de trazer eles aqui dentro da caixa Mas eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito Então, se puder, me apoia na loja E sem... Não esqueça De comentar qualquer coisa Na foto Quinta-feira que vem Eu vou fazer a mesma coisa Eu aviso no vídeo Quem foram os vencedores E a gente já faz logo outro em seguida Muito obrigado a todo mundo que tá participando E let's go Vamos jogar aqui Vamos reviver esse squad aqui Let's go Tá, calma Vamos num lugar Onde o Lute nos favorece Vamos lá Tô sentindo Acabei de receber a mensagem do Primeiro Anos Aí falou Patriota Lute bom e via da varejo Então tá bom Então tá bom Caraca, os caras estão zoando o sotaque do Primeiro Anos ainda, mano É que nem numa condição, prazer É ser condição de família Não dá Tiet, morrendo Caiu homens aí, mamu Tô vendo Ele chega antes Ele é desse Já tá de pump Claro que tá de pump Ai meu Deus Peraí time Eu tenho um sniper aqui, mamu Vou te salvar com um sniper É agora Tô pegando um pouco de material Antes de me aventurar aí Eu tenho um sniper aqui Tem uma pump aqui dentro Temos que resgatar o mamute Que doido da pôr Cara, como é que me dropa um sniper, brother? Que deprê Eu deixei muito mal, cara Eu preciso pegar o mamute Boa, falta um cara Tá dentro da casa E outra Já vai, eu pego o mamutão Mamutão não, Caio Mano, se eu erro Esse segundo tiro agora Era GG Peiters Mas o pior que o primeiro Foi na cabeça Só que não pegou Peraí que eu tô passando Durex no braço É, essa mochila Do seu boneco Fui piscando É maneira, tá? É maneira essa mochila, cara Eu acho que o Caio Tem uma igual, cara Eu tenho uma É dessa E um baúzinho, tá ligado? E o Caio tem uma Um baúzinho E não sei o que Estão preparados Pra voltar à vida? Vamos É agora Carregando Muita pressão Ladies and gentlemen Welcome back Cara, por que que o Caio É sempre o último? Eu não tô entendendo Isso não, hein, mano Eu não tô entendendo Eu peguei primeiro o mamut É, então deve ser a hora Deve ser na hora Outra vez foi na hora Hum Eu ainda fui o último Independente mesmo Ó, tem uma Barre branca aqui, ó Se quiser Eu quero qualquer coisa Eu tenho uma pistola E a casa que eu caí lá Tinha Tinha pump verde Sobrando Caraca, o cara nasce agora Já pega o meu slurp, mano Nossa, o nego tá vindo no meu baú aqui Como? Tá maluco Sai fora Caraca, roubou meu peido Meu Deus do céu Tá demais Tem mais aqui, ó Red, pera aqui Eu já tenho seis Ah Pump, meu Deus Que alegria Tu não pegou pump? Não pegou slurp não, Caio? Peguei Toma velho Ó Tem aqui Pump verde Quem quiser Matheus Matheus, eu já bolhei Essas estrelas, tá? Meu pai Eu quero Fala agora, família Rolou aquele réis Maravilhoso Cadê o mexe que ele morto? O Caio roubou Ué, mas ele não tinha achado slurp, o Caio? Não, mas eu queria Mas ele quer tudo, cara O cara é... Caraca, tá com fome Caramba, mano Próxima vez, sabe o que eu vou fazer com o disquetezinho? Que eu potei lá Eu vou pisar naquela desgraça lá Rezar, nunca mais Bom, todo mundo tem pump, né? Sim Só não tenho balas na minha pump Mas eu tenho De feição aqui Eu tenho nove aqui Você quer algum? Eu tenho vinte aqui Eu posso passar Deixa eu ver se eu acho aqui Putz, tem um slurp aqui, ó, mano Red Eu achei, eu já achei Então, eu achei o slurp aqui Tem uma bolinha sobrando aqui E tem uma desertinha e goldurada Eu... Caraca, mano Ô, Red Eu sei que dá pra rezar e tudo mais Mas, meu Deus do céu Olha onde você tá, mano Eu sei Vou pegar a bolinha Eu tava de novo Ó, pô... E era aqui que tinha um loot bom, né? Procurando até agora Ah, então Mas veio um loot bom, tá? Todo... Tem escudo, pelo menos Vocês caem em parque agradável E eu não acho o escudo Primeira vez que eu tô 100 barra 100 no jogo Ah Ainda não Not today Tem mandagem aqui Eu vou levar a mandagem, vai Eu tô levando 10 aqui Mas... Olha, ó Achei bala de pato Aí, boa Eu tô farmando um pouquinho de material, cara Peraí, essa bola diz que é Fica full Tem uma baú lá no último andar Não, não, não É tu mesmo Como é que é o negócio? Marcos e Henrique, obrigado pelas estilos, mano Se... Se esse... Se essa não for... Calma aí Se essa não for o chat mais tóxico Eu chuto o balde Manda um abraço para o Caio Por mim Ele é demais O Caio é muito bom, cara Caio é muito engraçado Você tá maluco? Thank you very much, Marcos Pelas estilos Matheus Rodrigues, obrigado pelas estilos também Fala pra... Patri Fala pro Daniel Meu irmão Ir dar ração pro gato Vai dar ração pro gato, moleque O gato tá es... Esgoelando aqui Vai alimentar o bicho O bichinho não sai... Ele não sai do Free Fire, teu irmão Você tá maluco Dá ração pro gato rapidinho ali, mano Entre uma partida e outra e volta O cara caiu de aquele e pegamos o jump, mano Vamos subindo Vamos indo em direção ali O pirata ali, ó Empoeirado ali Que a gente acha, gente A gente pode passar aqui por dentro Do empoeirado Ver se não pega uns escudinhos E só vamos Tô ouvindo, tio Tô ouvindo Tá tendo trenta aqui Tá tendo trenta aqui Na frente Parte de baixo À esquerda do... No empoeirado Ali, ó Eu não sei se finalizaram Opa Opa, ali, ó A árvore caiu ali atrás Mano, tem muito loot aqui Tão subindo Não, ele vai se curar aqui Tô aqui, tranquilo Levei um Tem outro ali Onde tá o Pedro Tem alguém parou de carro lá em cima Levaram? Tem alguém de carro em cima Em cima, em cima, em cima É assim, ó Em cima É, em cima da gente Mano, tomei muita bala Peraí, galera Tô dando uma investigada No loot aqui Mano, meu peido Foi potente demais Já tô indo Tem... Tem... Essa barada aqui P90 aqui Pra quem quiser Tô indo Eita Tem algum aqui em cima ainda? Cara, não tem Acho que tem Então, eu vou tacar É meu, é meu Mano, mano Tô errando os tiros Acabou? Acabou Acho que sim Cara, roubou na maior cara de pau Mano Cara, deu todos os outros itens mesmo Me ajuda aí Tem shield aqui, ó Se alguém quiser Pô, tem um materialzinho ali Que eu vou buscar Tá, não vou mais Porque o Red Tá descendo Babano Tô com seis minas Tem quantos minas ali em cima, Red? Puta, eu não peguei Esse aqui tem mini Mas não vi Ah, deixa eu quero Ah, a barada de atirar em mim Pelo amor de Deus Tá onde, Caio? Ali de cima Voando no balãozinho Matei um Bora É, aí, moeu Tá rezando? Tá, não O cara atirou Não, não Ah, não Esse deu trabalho, brother Esse deu trabalho de quebrar o bagulho É, mano Tem muita Tem arma boa aqui, galera E tem E moeu, 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 moeu Tem jump pad de alguém? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Bota aí, motão Vou pular, hein O bom é que o Red fez como? Aquela contenção aqui em nós Aqui agora, hein? Eu morrei, velho Eu tenho mini Ah, vocês precisam São de zoo Teve treta lá, eu acho Eu no base, esse aqui eu tô com Com Bug Alguém tem arma de 12? Que eu só tenho 6 Vem aqui, Caio Eu jogo aqui Eu joguei aqui Tá aqui, ó Se eu vou participar da Copa do Mundo Eu vou tentar ser classificado Mas não sei se vai dar certo Tô vendo ali, tem uma banana lá O quê? O quê? Aí, cuidado com a banana Ele joga, moleque Ele desviou Que nem o Neo Tô sabendo Ele desviou da minha também Tá vindo, tá vindo ali Tá indo, cadê? Ele pulou a minha barra Tô falando Matrix Ele é escolhido Caralho Ah, pegou nessa árvore Maldita A gente pode dar uma voada lá, hein Matei um deles Já fui Foi biscoito? Foi biscoito? Foi biscoito? Foi biscoito, foi biscoito Banana vai dar uma dançada Banana vai dar uma dançada Banana vai dar uma dançada Banana tá mal já Tomou uma pampada de O De O Mano, não dá pra construir aqui, mano Que maldição Tá de brincadeira essa banana, viu? Como você, Marmute? Pode... Vou pressionar Pressionado Pressiona aí, pressiona aí Pressiona aí que deu treta aqui Desse lado Dá um xudinho, dá um xudinho Tem gente ainda aí? Não, não, acabou Tem o quê? Ah, eu que vou usar Ah, tem clubão aí também Tô usando Eu tenho mini shield aqui Sobrando, bandagem Eu tenho fogueira Ah, o banana tinha uma bazuca, mano Toma aqui, Caio Pega essas munições aí, Caio Ah, eu tô de boa Tem um quitão ali ainda Quem tiver precisando Mas é o quitão Tem gente aqui, tem gente aqui Do meu lado Lindo Pega de surpresa, man Peraí Um, dois, três São três em cima São três? São, são três Caiu aqui Tá vindo outro Ah, o quê? Tá vendo comigo? Ah, me matei Ele não morreu Tem gente perto de algum lugar? Eu tenho, eu tenho Vou botar aqui pra você Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí mesmo Caio, sai batido pra ele Vai doer Vai doer esse gás aqui Já tá doendo E pega aqui, ó Vem aqui onde eu vim Pega o gás E tem gente na frente aqui Meu Deus Eu tenho bandagem, eu tenho tudo Eu tenho minia também Tem gente aqui, ó Exatamente pra eu matei Tá, eu tô indo tomate, tô indo tomate Tá no show, família Ué, tu veio andando aqui? Cadê tu, Caio? Tô vindo andando Vindo andando porque não deu pra pegar o bagulho não Abre em cima, abre em cima, abre em cima, abre em cima, abre em cima Tô atirando do outro lado Apei Tá dançando? Eu tô dançando Vai Eu tenho duas fogueiras Posso botar no chão aqui as duas Eu tenho Eu preciso muito Vem aqui, Caio Vem cá Caio não Duas Vamo em cada lado Eu dancei o mamute sem querer Eu sou eu Eu e o mamute, então É, Caio Eu tenho mini shield aí pra tu Tô dando em volta Eu não tô dando nada, não Acho que tá mais boa Pô, acho que eu vou ali em cima rapidinho fazer a quente, moleque Pera aí Ah, é só passar aqui, mano Tá louco, pera aí Eu botei pra dividir, ó Acho que dá pra mim também Aí, ó Aê Peguei Peguei a bolinha do Red ainda, mano Aí, ó Tem um potão aqui em cima, ó Alguém quer? Eu quero Aqui, ó A bolinha do Red lá Olha a bolinha do Red Olha lá, olha lá, olha lá A bolinha do Red Olha lá, olha ali Ah, ela ficou Acho que os caras tão lá no vulcão, ó Em cima É, não. Tão ali. Tá rolando. Tão atirando ali. Alguém. Vou mandar aquela ali, né? Só pra ver qual é. Ah, tá todo mundo ali, eu acho. É, mas são cinco vivos. É que eles tavam atirando alguém. Tá voando, tá voando, tá voando, tá voando, tá voando. Tomou um daninho. Tá mal. Tomou 30. É, Jesus Cristo. Mas não é possível, cara. A Kali-se tá voando ali com... com... drogon, mano. Tá no hype, Caio? Games? Eu nem vejo, eu nem vejo, Caio. Mas eu gosto de referências. Meu Deus. Caio, vergonha. O maior meme... Maior meme ambulante. Não é mal. Mas eu entendi. Ué, eu não assisto e eu entendi. E aí? Não, não interessa. Não interessa pra cacete. Tá aqui embaixo. Não interessa, nem um pouco. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Tá aqui em cima de mim. Tá aqui em cima de mim. Policial. Ih, nada mais! Deixa eu brincar de jogar o jogo, cara. Vocês estão indo em cima de mim. Nossa, o cara me deu... Nossa. Meu Deus, é dele. Ih, ele não consegue acertar. Ah, cara. Essa trap bugada, mano. Tem outro cara. Eles estragaram as traps, mano. Eu tô indo, peraí. Matei os dois. Tem mais alguém? Acabou, acabou. Matei. Ai, cara. Cadê o pacotinho ali do pendrive do Caio? Tá aqui. Mano? Mas nem dá pra reserva, milho. Não dá? Dá? É, não tem nenhum. Tem VAR ainda? Não tem mais VAR, não. Tá faltando um aqui. Ah, o Caio lá embaixo. Não tem mais VAR. Eu não tenho. Alguém tem shield, hein? É, a VAR tá, tipo, bem no... É, eu achei isso aqui. Achei. É, não, é meu bagulho. Pelo menos eu tenho que pegar o shield do teu bagulho. Não sei se foi uma boa ideia. Pô, cara, tá muito bugado a trap, cara. A trap não tá pegando no lugar certo. Não sei onde eles estão, não, Kim. Nem, ó. Ah, acho que é aqui embaixo, aqui, ó. Sei. Ladies and gentlemen, nós estamos... É, acho que é ela mesmo. TURU! Ah, tá com cara se é ali mesmo. É ali mesmo. Será que ele tá marcando? Aberto? Sei. Tomou? Eu acho que é aqui, não é? Desceu. E aí, isso aí tem saída onde? Embaixo. Ele tá preso? É isso? Tá lá embaixo. Aham, ele pode sair pela lava aqui ainda. Tá subindo por aqui? Um. Um. Mando na bazuca, não? Vai ter 20. O outro é na sua escória. Tá onde? Tá em cima, tá ligado? Mas não tá morto, não. Tá bem mal. Mas é um bicho. Aquela, né? Oh, yeah. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho